Caixa de som mundial CM12 com 1.500 de potência, segundo a marca. LG XBOOM RN9, a top de linha da marca, mas que infelizmente a LG não divulga sua potência, porém mesmo assim, nesse vídeo as duas irão competir para descobrirmos qual dela fala mais alto em área aberta e claro, te contar um pouco sobre as características e histórias de cada caixa amplificada em questão. Mas qual, na minha opinião, é a melhor delas, seja em custo-benefício e recursos? Se você ainda não está inscrito aqui no canal e não sabe como funcionam os meus duelos de caixas amplificadas, se inscreva no canal primeiro, pois é de graça, e depois confira esse vídeo que está aparecendo aqui como sugestão primeiro, pois lá eu te explico certinho como funcionam os meus duelos de caixas amplificadas. Vai lá, assiste ele e volta aqui para o duelo, certo? Agora para você que já conhece, me ajuda a continuar trazendo esse trabalho aqui para o YouTube e para você, aperte o like, que apesar de parecer simples, vai me ajudar extraordinariamente a continuar com esses vídeos de duelo de outras caixas amplificadas, como por exemplo, contar a Multilaser SP344 com segundo a marca 3.500 de potência, Pulse SP500 com 2.200 de potência, Philco PCX15000 com 1.500 de potência, E uma caixa que estou muito afim de trazer aqui para o canal e ainda não tive condições, que é a JBL Party Expert. E se você, assim como eu, quer ver ela aqui no canal, duelando com outras caixas amplificadas, como essa que acabei de te mostrar, por exemplo, por favor, manda o like, que apesar de parecer simples, vai me ajudar demais. Posso contar com sua ajuda? Então muito obrigado por essa força. Que agora, voltando um pouco mais, sobre os detalhes e histórias de cada caixa amplificada em questão, começando com a Mundial CM12, lançada aqui no Brasil 2018-2019 com 1.500 de potência segundo a marca, sendo a top de linha da Mundial nesse segmento. Ela tem dois tweeters de 3,5 e dois wolfers de 12 polegadas. Ela tem essa equalização manual com sete equalizadores, entrada para cartão de memória SD, entrada USB, duas entradas P10 para microfone com quatro regulagens manual e uma entrada P10 para instrumento. Entrada auxiliar P2, que indo para a parte de trás, ela tem uma entrada de áudio RCA e uma saída de áudio RCA. Possui conexão Bluetooth e rádio FM. Infelizmente, a marca não revela o consumo dela. Já a desafiante LG RN9 foi lançada aqui no nosso país em 2020 como a top de linha das caixas amplificadas da LG, com mais duas irmãs X-Boom, a LG RN7 e a LG RN5, ao qual também, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de testar as duas por algum tempo. Se vocês tiverem interesse em conhecer elas também, o link dos vídeos delas mais detalhados está aqui na descrição. Que voltando à LG RN9, ela tem dois tweeters de 1 polegada e dois wolfers de 8 polegadas. Tem duas entradas USB, NFC, Bluetooth, rádio FM, que indo para a parte de trás, ela tem duas entradas P10, uma para microfone e uma para instrumento, mais uma entrada óptica com consumo de 67. Que agora, especificada cada uma, e contando essa breve história, e antes de irmos para o duelo das duas em área aberta, se possível, coloque fones de ouvido para você perceber um pouco a diferença de sonoridade de cada uma. Lembrando que logo em seguida, eu vou te contar o meu ponto de vista de qual é a melhor custo-benefício e qual fala mais alto, qual tem a melhor qualidade sonora e também vai ter como sugestão a lista de vídeos mais detalhados de cada uma para você conhecer elas ainda melhor. Por isso, confira esse vídeo até o final, certo? Que agora sim, bora para o duelo! O que é o duelo? 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 É pessoal, apesar dos falantes de 12, a caixa de som mundial CM12 com 1500 de potência não deu conta da caixa de som LGRN9. O que no meu gosto, em questão de qualidade sonora, a LGRN9 também ganha da CM12. Porém, algumas vezes eu cheguei a ver a mundial CM12 custando a metade do valor da RN9. O que mesmo sendo via cabo RCA, ligar duas CM12 será de longe muito melhor que uma RN9. Isso elas com preço de nova, o que no caso de usadas, esse valor vai depender muito. Já em questão de funcionalidades, a LGRN9 tem dois USB, enquanto a mundial CM12 tem uma USB e uma SD, com três entradas P10, uma P2 e duas RCA, enquanto a RN9 tem duas P10 e uma óptica. Já a questão de limpeza, soltar as grades da CM12 são de longe muito mais fáceis do que da RN9, o que no meu gosto, devido a recursos e preços, eu prefiro a caixa de som mundial CM12. Porém, em questão de potência e qualidade sonora, eu vou da caixa de som da LG. Que resumindo, eu gosto de todas as duas, cada uma com sua particularidade, o que para te ajudar a conhecer elas melhor, aqui está a playlist do canal sobre as duas, com vídeos mais detalhados de cada uma. Não deixe de conferir, assim como se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo. Tchau!